Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. É com essa canção, eu creio sim, que eu te recebo em mais um programa Bela Graça. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, a mais um programa Bela Graça. É com alegria que eu recebo você, que nos acompanha. Você que está aí, coladinho na programação da TV Evangelizar. Acompanhando o programa Bela Graça todas as sextas-feiras, aqui pela TV Evangelizar. Quero aqui receber o meu tecladista preferido, meu esposo Gil. Seja bem-vindo, para que nós possamos começar o nosso programa. Como sempre, eu quero fazer aquele convite especial. Você já sabe, ligue para nós. 4132216060. Faça a tua ligação, mande o teu pedido de oração, porque o programa de hoje vai trazer um testemunho. Não só um, como dois testemunhos e muita coisa linda que vai te inspirar, te emocionar. E eu quero que você ligue para fazer o teu pedido de oração, deixar para nós o teu recado. E sempre eu vou dizer e fazer aqui o meu apelo. Torne-se um associado dessa obra, para que nós possamos continuar a nossa evangelização. Para que ela não pare e nós possamos chegar até a tua casa. Por isso, ligue para nós. E no programa de hoje, eu quero já aqui dizer para você que nós vamos falar de um tema extremamente importante. Para mim e para você. Que é sobre ter uma nova chance. Nós vamos trazer testemunhos sobre dependência química. e que vão levar você a se encontrar nos detalhes. Talvez o testemunho de vida meu ou de outra pessoa que você ouve faz você se encontrar. E querer viver uma nova história. Saber que você tem sim o direito de recomeçar. E de ter uma nova chance. Um tema emocionante no programa de hoje. E para nós iniciarmos esse bate-papo. Eu quero aqui primeiro trazer um amigo querido. E dizer para você que o nosso programa de hoje, ele vai aqui ó. Passo a passo. Porque primeiro nós vamos ouvir um testemunho fortíssimo. De um querido amigo, como eu disse. Que foi por meio da dor e da perda. Que a família dele criou há mais de 18 anos. Uma instituição que ajuda muitas pessoas. Inclusive dependentes químicos. Logo após, nós vamos ouvir outro testemunho. Sobre uma pessoa que através de Deus encontrou uma nova chance. Uma nova vida. Então, para nós iniciarmos o nosso primeiro passo desse programa de hoje. Eu quero convidar aqui o meu amigo Astro Omar Braga. Vem para cá. Que alegria. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado a todos. TV Evangelizar aqui é a nossa casa. Ah, você já é de casa, né? Eu me sinto em casa. Desde a primeira vez que eu estive aqui. Eu me sinto muito em casa. Então, aqui para mim... Você que tem um programa aqui na TV Evangelizar. Porque o programa vem para a tenda. E o programa do Campista. Amém. Eu que sou campista, adoro. Fique à vontade. Pode se sentar. Astro. O meu sorriso sempre vai de orelha a orelha. Porque toda vez que eu sento nesse sofá é com um amigo. É uma pessoa querida. É uma inspiração. E olha, preciso respirar fundo. Porque ter você aqui no meu programa é uma grande responsabilidade para mim. Porque você é uma das pessoas responsáveis pela minha formação. Por tudo que eu tenho vivido. Essa vontade. Essa... Esse ir para frente e não desistir. Eu vejo muito isso em você. E nós queremos muito ouvir você falar de um testemunho que foi o que gerou, eu acredito, todo esse movimento que hoje o Brasil inteiro conhece o astro e sabe desse movimento. Mas esse movimento precisou acontecer por um motivo. E eu queria que você falasse para nós, começasse a contar o que representa para você o dia 22 de fevereiro de 2003. Eu sempre falo, Graal, que Deus não junta pessoas. Deus une propósito. Deus não une pessoas. Deus une propósito. E nós dois estando hoje aqui no teu programa, Graal, é porque um dia Deus reuniu os nossos propósitos. Que é um só. Evangelizar. Entregar a vida. E só se ganha a vida, dando a vida. É o que nós temos feito nos últimos anos. E tudo começou na minha vida, a entregar tudo pelo tudo, a partir de uma tragédia. Dia 22 de fevereiro, há 18 anos atrás. 22 de fevereiro é o aniversário da minha irmã, Márcia Braga. A minha sobrinha, Mariana Braga, era primeiro dia de universidade. O Nesp, campus de Presidente Prudente. A Mariana, essa jovem campista. O pessoal de casa vai poder ver. Está passando as fotos. Poucas pessoas conhecem a Mariana. Poucas pessoas no teu testemunho. Às vezes por falta de uma oportunidade de mostrar. E hoje, quem te acompanha vai poder ver a foto então. Olha aí, que linda a Mariana. Essa foto é a formatura do terceiro ano colegial da Mariana. E ela entrou em primeiro lugar na faculdade Unesp. Lá no campus de Presidente Prudente. E no primeiro dia da universidade, dia 22 de fevereiro, começavam as aulas. A Mariana foi para a faculdade. Nós tínhamos dois motivos esperando a Mariana em casa. O primeiro era o aniversário da mãe dela. A minha irmã, a Márcia. E o segundo motivo era que a Mariana passou no vestibular, na faculdade do estado. E ali, a Mariana estava celebrando a entrada dela na faculdade. Dezenove anos. E a Mariana, ela era a alegria da nossa casa. O pessoal fala que a Mariana era o astro de saia. Imagina a alegria. Uma alegria, uma explosão de alegria em tudo que ela chegava. E ela coordenava os acampamentos jovens para mim. Esse mesmo acampamento que hoje nós temos. Você já era campista, já era formador de acampamento. E a Mariana já era campista também. A Mariana me ajudou a criar dois acampamentos. O Mirim e o FAC. O Mirim, 10, 11, 12 anos. E o FAC, formação do adolescente cristão. Ou formação do adolescente católico. O FAC, 13, 14 e 15 anos. A Mariana coordenava esses acampamentos para mim. E no primeiro dia da universidade, dois grupos de traficantes brigavam pelo ponto de droga. Dois grupos de traficantes estavam dentro da universidade, brigando pelo ponto de droga. E começaram a atirar um grupo no outro. Com aqueles milhares de estudantes ali no pátio. E uma bala perdida acertou frontalmente a Mariana. Na reconstituição do crime, a Mariana, entre as sobrancelhas, a bala acertou a Mariana. Na reconstituição do crime, entre o revólver do traficante e a cabeça da Mariana, tinha 90 metros. E na linha da bala, tinha pelo menos 200 pessoas. E é claro, no primeiro momento, por que na minha casa, por que na minha família, por que com a Mariana? Tinha 200 pessoas, e nós não sabíamos, e nem a reconstituição do crime, conseguiu explicar, por que daquela bala ter acertado a Mariana. E a Mariana ficou entre a vida e a morte algumas horas. Aquela multidão de campistas na frente do hospital. Aquela multidão de campistas chorando, rezando, e a Mariana veio à notícia de morte cerebral. Naquela madrugada, eu me peguei, deitado na capela da Santa Casa, deitado na capela da Santa Casa, eu pedia ali, o dom de ressuscitar os mortos. Porque eu tinha certeza, que se Deus me desse o dom de ressuscitar os mortos, eu entraria naquela UTI, eu iria impor as mãos da Mariana, e de lá a Mariana recuperaria, até a massa cefálica que havia ficado no solo da universidade. Minha família toda foi embora, eu fiquei por ali até amanhecer, a mãe da Mariana rezou comigo, e voltaram. Eu fiquei naquela capela. Naquela madrugada, ao amanhecer do dia 22, veio a notícia, a Mariana morreu. Deus não me deu o dom de ressuscitar os mortos, naquela noite. E eu, da Santa Casa, até a casa da minha mãe, onde todos estavam na calçada, aquela multidão de jovens na calçada, pessoas dentro da casa da minha mãe, eu já entrei chorando, para trazer a notícia para a minha família. Eu entrei chorando, e aqueles jovens foram se dispersando. Eu entrei chorando. Vocês ali. E eles rezando. Restou a família. E a minha família ali dentro, todo mundo esperando a notícia. E eu cheguei e fui dando a notícia. Dei para os jovens que estavam na calçada, dei a notícia para os sobrinhos, dei a notícia para a irmã da Mariana, eu dei a notícia para a família, dei a notícia para a mãe da Mariana, minha irmã. Falei, Bah! Ela chama a Márcia. Falei, Bah! A Nana morreu. A Nana morreu. Foi a pior notícia. Foi o pior momento da minha vida. Foi o caos. Sabe aquela frase, a casa caiu? A minha irmã caiu, foi para o chão, meu Deus. Minha irmã rolava no chão, de um lado para o outro da casa. Na hora que eu falei para o meu cunhado, o pai da Mariana, o Mário, meu cunhado socava a parede e falava, por quê? Por quê, minha filha? Por quê? Por quê na nossa casa? Meu cunhado gritava, onde está Deus? Olha só. É o momento da dor. Que muitos vivem, né, Astro? E Deus entende. E diante dessa dor, a gente, eu estou aqui arrepiada, eu sempre quando ouço o seu testemunho, é impossível a gente não se emocionar. E como que, diante de uma dor, que o ser humano talvez poderia achar no direito, de desistir, e de ficar só com o questionamento. Então, vocês abrem um lugar, aonde vai transformar, dar uma nova chance. como começou tudo isso? Tudo começou, com duas frases da minha mãe. Nessa hora que eu dei a notícia, todos estavam ali. E nasceu ali a Missão Mariana Braga. Que era Movimento Mariana Braga, hoje é Missão Mariana Braga. Foi transformada numa missão. Porque a minha mãe saiu do quarto onde ela estava, abraçada a uma Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe abraçada na Nossa Senhora de Fátima, minha mãe foi levantando um por um, que estava caído. E eu em estado de choque, em pé, sem saber o que fazer. Eu sou um homem de atitude grave, você me conhece. Eu fiquei sem atitude. Eu só dei a notícia. Eu falava, Deus, o que eu faço agora? Saiu aquela mulher de um metro e meio, abraçada a uma santa. Levantou um por um. A mãe nos colocou em círculo, na salinha da casa dela. E no meio do círculo, minha mãe entrou e deu duas frases, gente. Duas frases que eu quero deixar para todos que estão nos assistindo hoje. Essa frase mudou minha vida, essa frase mudou a história. Essa frase, como nós dizemos, virou a chave da dor, do luto para a luta. Do luto a luta. Minha mãe falou duas frases. Eu gostaria que você hoje, que está nos assistindo aqui, pudesse gravar, escrever essas duas frases. A primeira frase da minha mãe, uma mulher que nunca frequentou uma escola. Ou que pouco frequentou uma escola. Eu falo que a minha mãe não tem diploma, mas minha mãe tem sabedoria. Porque a palavra sabedoria não vem do saber. A palavra sabedoria vem do sabor. De saber saborear todas as circunstâncias. E minha mãe nos ajudou a entender aquela circunstância. A primeira frase dela. Desse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. Vamos chorar tudo o que nós temos que chorar, que Deus vai nos levantar. Foi a primeira frase da minha mãe. E nós chorávamos muito alto. Estávamos em círculo. As lágrimas escorriam, caiam no chão. E a segunda frase da minha mãe. Anota aí, para a tua vida, para a tua história, para o momento em que o nosso país, o mundo está vivendo. A primeira, desse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. E a segunda, Satanás pode até nos mastigar, mas nunca vai nos engolir. Amém. Vamos do luto, à luta. Amém. A minha mãe falou assim, vai nascer algo muito grande dessa dor. E um padre, nos reuniu e falou assim, por que nós não criamos um movimento? E ali nasceu, a missão Mariana Braga. A primeira coisa que nós fizemos, a minha irmã, meu cunhado, deixou tudo. E nós fundamos a primeira casa de recuperação de dependentes químicos. Mariana Braga. Ali na nossa cidade. Com a ajuda dos amigos, com o impulso da nossa família, formamos missionários. Eu costumo dizer, gente, Deus não evitou a bala perdida, mas Deus muda o final. Deus não evita, Deus muda o final. Exatamente. É essa, é essa tônica de toda a nossa fé, gente. A fé não evita problema. Fé não evita problema. Fé nos dá força para superar problema. Isso é fé. E é esperança que nós frisamos tanto, tanto em toda a programação da TV Evangelizar, você no seu programa, nas palestras que você dá, aqui no Bela Graça, eu tenho dito, Astro, aqui no programa, que a minha missão aqui é levar esperança. Não é dizer para quem está em casa que não vai haver problemas, tempestades, sofrimento. Deus não nos prometeu isso, mas Ele disse que com Ele nós viríamos à vitória, chegaríamos até ela. E o que é a vitória? Para mim, pode não ser a mesma coisa para você. E a vitória na minha vida é persistência. Persistência. Isso para mim, eu aprendo muito isso com você. Eu aprendi que vitória não são coisas materiais, claro que são necessárias, é bonito você festejar algo que você conquista, mas que vitória é mais do que isso, é a sua persistência. Nós queremos que você persista, nós queremos que você caminhe, nós queremos que você não desista daquele que tudo pode, pode na vida da família do Astro, pode na minha família e pode na sua também. Astro, nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, mas antes, eu quero dar um recado. Mas você pode ficar aí, ligadinho, porque esse assunto, nós vamos ainda ter mais um convidado que vai trazer um testemunho para nós, mas eu quero vir aqui no meu cantinho da dica, receber o meu grande amigo, Rogério, da Peregrina Brasil, que você que é Bela Graça, TV Evangelizar, já sabe que a Peregrina Brasil está conosco na programação da TV Evangelizar e também aqui no Bela Graça. Seja bem-vindo, Rogério, diga as boas para nós, que a Peregrina traz nesse dia especial. Olá a todos vocês da TV Evangelizar, Graça, Seastromar, o Gil, quero falar para vocês de uma situação que também é, nossa TV aqui diz, evangelizar é preciso, TV Evangelizar, e quero dizer para vocês que peregrinar na Terra Santa ou nos lugares santos do mundo, também é evangelizar, pois lá Graça, a gente vai poder vivenciar todos os momentos que envolvem a vida de Jesus Cristo ou as aparições de Nossa Senhora ou mesmo a vida dos santos. Então nós, como Peregrina Brasil, temos essa missão, proporcionar isso a vocês, o sonho, realizar o sonho de conhecer esses lugares. A gente diz muito fácil no nosso slogan, realizar o seu sonho é a nossa missão. Muito bem, e diga para nós, porque eu tenho dito aqui sempre no programa Bela Graça, quando eu falo de Peregrina Brasil é, a importância de você pegar o telefone agora e ligar, mandar um WhatsApp ou entrar no site da Peregrina para você entender, porque às vezes a pessoa em casa não entende, não sabe, acha que não é possível realizar esse sonho e nós queremos dizer para você que é possível, né Rogério? E como as pessoas podem fazer, ligarem para onde, qual é o número, passe para nós. Bom, o nosso WhatsApp é 11 97032 5550. Vamos dizer junto? Vamos, 11 97032 5550. E pelo site? www.peregrinabrasil.com.br E lembrando que eu também, Graciele, vou peregrinar com você. Então ligue agora para a Peregrina Brasil, faça o seu contato, entenda como é estar e vamos juntos realizar esse sonho de peregrinar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Obrigada Rogério, mais uma vez, Deus te abençoe. Amém. Gente, nós vamos para um breve intervalo, mas na volta eu vou receber aqui o César da Silva. Ele que hoje é técnico em eletromecânica e vai contar o nosso testemunho, nos se juntar aqui ao astro, aqui no Bela Graça, para contar o seu testemunho. E por isso, fique aí, porque o nosso programa já já está de volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A sua voz se ouve sobre as águas. A sua voz abala o deserto. Eu sei que será Rei para sempre. Sim, eu sei, eu sei que abençoa o seu povo. Eu creio sim, eu creio sim, que estás cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que estás cuidando de mim. Estamos de volta com o programa Bela Graça. e hoje, programa todo especial. Eu comecei cantando o refrão dessa canção e agora eu comecei mais uma vez, cantando desde o início, porque eu quero compartilhar com vocês que o meu convidado, o astro, que está aqui, meu grande amigo, ele tem uma participação muito especial nessa canção. Nós gravamos um clipe, eu acredito que nós podemos passar para vocês, vocês vão ver algumas cenas do clipe, eu creio, vocês vão acompanhar e o astro faz parte dessa música. E eu quero que o astro conte o porquê que essa música te impactou tanto, porque quando eu cantei foi para você, a primeira pessoa. Deus tem os seus jeitos de nos encontrar, né astro? E eu quero que você fale aquilo que você contou para mim, porque que essa música tem a ver com o teu testemunho e te impactou tanto. O grafo impactado pela música toda, mas a parte do refrão eu creio sim, depois que a minha mãe falou as duas frases, desse mal tão grande Deus vai tirar um bem imensamente maior. Satanás pode até nos mastigar, mas nunca vai nos engolir. Todos nós, eu, minha família, minhas irmãs, meu cunhado, todos que estavam naquele círculo quando minha mãe gritou essas duas frases. A primeira frase que Deus colocou no nosso coração, depois partilhando em família, foi eu creio, eu creio mãe, eu creio sim mãe, que Satanás não mastiga a nossa casa, a nossa família, eu creio Deus, eu creio, então ficou essa frase muito forte, quando você mostrou pela primeira vez que você cantou essa música, eu falei, Gra, essa música nós precisamos fazer com que o Brasil e o mundo conheçam, porque só essa frase, eu creio sim, define o milagre. Eu creio, quer milagre? Creia, mas não diga simplesmente eu creio, eu creio sim, Deus está cuidando de mim, e foi isso que ele fez na minha casa, Gra. a partir daquele momento, nós começamos a pensar, como Deus pode mudar o final, não dá para mudar o início, o início já aconteceu, a Mariana está morta, como dá para mudar o final? E o final, nós começamos a pensar no que fazer, fundamos a primeira casa de recuperação, primeira comunidade terapêutica, com toda dificuldade, com todo, contra todo impossível, nós fundamos a primeira casa, e quem cuida dessa casa, quem cuida até hoje, é minha irmã, a Márcia, a mãe da Mariana, meu cunhado, o pai da Mariana, e hoje nós estamos com os freis da Divina Providência, hoje são três casas de recuperação, meu Deus, são três casas, Deus mudou o final, 18 anos de história, três casas, três casas, e hoje os freis com a gente, nós fundamos essas casas, atendemos ali, masculina, feminina, a sua irmã comanda, a minha irmã, e o meu cunhado, e você sempre conta para nós, no meio de toda sua história, também tem uma história que, muito particular do teu cunhado, que fez com que todo esse movimento também acontecesse, as pessoas precisam entender em casa, que nós precisamos primeiro aceitar o que aconteceu, não culpar a Deus, e em seguida perdoar, né Astro, o perdão faz todo sentido, nós falamos que aquele dia minha mãe inaugurou, mas a casa de recuperação começou, a missão Mariana Braga começou no coração do meu cunhado Mário, na dor, o Mário é esse que está na tela, aí do nosso telão, é o meu cunhado, começou com o perdão dele e da minha irmã para o assassino da filha, porquê? Nós sempre evangelizamos no presídio, véspera do dia das mães, véspera de Natal, véspera na Páscoa, a Mariana morreu em fevereiro, dia 22, dia do aniversário da minha irmã, passou fevereiro, terminou fevereiro, março, abril, maio, maio, nós fomos para o dia das mães no presídio, quando eu e meu cunhado e o menino que toca com a gente entrou, nós estávamos entrando no presídio, a diretora do presídio falou, o Astromar, o assassino da tua sobrinha está aí, a primeira reação minha foi falar, não vou entrar, eu vou falar, ele vai cantar, meu cunhado vai testemunhar, o assassino, veio uma força interior, tão grande em mim, eu falei para o meu cunhado, nós vamos entrar, e foi uma noite extraordinária naquele presídio, Deus agiu poderosamente, e o meu cunhado, desculpe eu mudar aqui, o meu cunhado ficou assim, o tempo todo no palco, sentado do lado direito do palco, meu cunhado ficou o tempo todo chorando ali, e eu preguei, e cantamos, no final, quando nós acabamos de cantar, faz aquela fila, para abraçar a gente, para olhar para a gente, para agradecer, e fez aquela fila, o último da fila, um jovem alto, começou a gritar para mim, fui eu, fui eu, a bala não era para ela, a bala não era para ela, me perdoa, me perdoa, na hora que ele foi se ajoelhar, eu levantei e falei assim, eu te perdoo, mas não sou eu que tenho que te perdoar, quem tem que te perdoar, é o pai da Mariana, nisso, meu cunhado levantou, tinha uma poça de lágrimas, eu nunca vi aquilo, tinha uma poça de lágrimas, entre os pés dele, enorme, ele havia chorado o tempo todo, ele levantou, abriu os braços, abraçou o assassino da filha, e disse assim, eu te perdoo, eu te perdoo, e disse assim, mas você também tem que me perdoar, porque no meu comodismo, eu nunca fui na boca de fumo evangelizar você, eu nunca fui na escola onde você estudou, na tua casa, na rua da tua casa, evangelizar você, eu meio a culpa com você, nisso aquele jovem quis ajoelhar, meu cunhado o abraçou, e ali, nasceu um perdão, o perdão, gerou um final diferente, que coisa linda, o perdão gerou a missão Mariana Braga, e Astro, você contando, todo esse testemunho, eu acho que vai te emocionar muito, receber esse convidado, eu já estou aqui, muito emocionada, eu quero até ficar de pé, para receber alguém, que precisou de uma nova chance, e ganhou, que é o que você faz, o que a tua família faz, no movimento Mariana Braga, eu quero receber aqui o César, seja bem-vindo, muito bem-vindo, ao programa Bela Graça, muito obrigado, pode se sentar, hoje o programa está emocionante, e você vem aqui, para, a brilhantar mais ainda, porque o César, Astro, tem um testemunho, que eu acredito, que você se identifique muito, porque é o que vocês fazem, e eu acredito, que você nos bastidores ali, com certeza estava ouvindo, e se emocionando, é isso, seja bem-vindo, muito obrigado, prazer estar aqui, é verdade, essa é uma história, muito triste, muito, é uma história, que começa com uma tristeza, mas acaba com uma felicidade, resgatando vidas, através, daquela perda ali, do doente tão querido, tão amado, imagina, ia fazer faculdade, é bem complicado, e eu estou aqui, graças ao, Padre Cleberson, que me indicou, meu amigo do coração, meu diretor espiritual, Padre Cleberson, olha ele passando aí na tela, é um amigo assim, para todas as horas, a gente sempre conversa, pelo WhatsApp, agora com a pandemia, tem uma certa distância, mas, é muito bom estar aqui, e poder levar um pouco, da minha história também, para as pessoas, que estão em casa, né, o meu caso, não é muito diferente, né, da maioria, dos dependentes químicos, começou lá, com, uma festa, uma brincadeira, e, aquela coisa, um amigo vem, te mostra, o caminho, é, não podemos ser hipócritas, dizer, não, foi por culpa minha, foi, porque você quis, você experimentou, e, há tantos, relatos de, de pessoas, que acabaram perdendo tudo, e morreram, enfim, e, não tem desculpa, para dizer, ah, foi por causa que, eu terminei o relacionamento, foi por conta, do emprego que eu perdi, foi por conta, do meu ente, que morreu, é, foi porque eu quis, foi porque, fui iludido, foi porque, tive curiosidade, mas, enfim, cheguei ao fundo do poço, num ponto, onde as pessoas, olhavam para mim, e diziam, esse daí, não tem mais jeito, vai morrer, vai, acabar, como, a maioria, acaba, né, neste ponto, que, ninguém jamais acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava em mim, é, conheci, a comunidade, fonte de misericórdia, né, o qual, o padre Cleberson, evangelista, é o diretor espiritual, fiquei lá, sete meses, fiz um curso bíblico, conheci Jesus, né, participei de retiros, ali dentro, e, me encontrei com Jesus, e, e, consegui, é, analisando tudo que eu passei, todas as, as, as provações, os, as coisas ruins, que eu passei, que Jesus estava ali comigo, é, lembra aquele dia, que aconteceu aquilo, e, podia, ter, acontecido uma tragédia, nossa, aquela pessoa que passou, falou tal coisa, opa, acho que era Jesus ali, né, e fui, me alimentando disso, e, entregando a minha vida, é, é, e conheci, assim, uma verdadeira, restauração, é, hoje, eu tenho uma, uma vida, completamente diferente, a qual eu levava, né, antes de, de tudo, começar, tenho uma bebê linda, é, uma esposa maravilhosa, é, ganhei uma família, que é a esposa dela, é, a minha esposa também, passou por essa mesma comunidade, também teve problemas, mas, é, igual eu falo, o problema, que acontece ali, parecido com todos os outros, não, não cabe a gente, a, a falar, mas, igual você disse, foi uma união, olha que lindo, tá passando a foto, olha que beleza, a Melissa, é, minha joia rara, ai, que linda, foi uma união de propósitos, não foi uma união de vidas, e, hoje, eu tenho, eu trabalho por conta, trabalho com máquinas lavadoras, lavo e secas, geladeira, microondas, sou formado em técnico, em eletromecânica, né, é, trabalhei muito tempo na indústria, que lindo, e, hoje, eu, toco a minha própria empresa, né, e, quantos anos você está hoje? Eu tenho 34 anos, e, quantos anos você está nessa nova chance? Fazem, pouco mais de dois anos, quase três anos, que estou nessa nova etapa da minha vida, e, vivendo todos esses milagres, que você está contando aqui, Nossa, é, é um milagre atrás do outro, eu tenho até medo de pedir as coisas para Jesus, porque, é muito real, assim, sabe? É muita vitória, é, eu vou agradecendo, assim, é lindo, né, Astra? Existe algo que eu tenho falado muito, e que virou camiseta, não existe pessoa forte, com passado, fácil, eu amo, todo passado difícil gera homens e mulheres fortes, em teu caso, Deus hoje vai te fortalecer, não porque você faz hoje, mas pelo que você superou, toda superação gera uma fortaleza no homem e na mulher, no ser humano, então, essa frase, é uma das camisetas, que, a Associação Evangelizar, hoje, vende no site da Associação Evangelizar, essa é uma das camisetas, e que faz todo sentido, não existe pessoa forte, com passado fácil, passado fácil, gera pessoas fúteis, tudo que é futilidade, agora, eu tenho conhecido muitos homens e mulheres como você, nós temos três casas de recuperação, ali, nove meses, gera uma nova vida, você nasceu de novo, você tem a segunda chance, sabe aquele homem, da cruz, e que Jesus disse para ele, ainda hoje, estará no paraíso, Jesus olhou para você, no momento que você estava crucificado pela droga ao lado dele, e sabe o que gera esses homens fortes, ali na casa de recuperação, onde os freis, da divina providência, está com a gente, todos os dias, tem celebração eucarística, todos os dias, tem oração do terço, e todos os dias, eu falo para eles, muitos ali, eram viciados na branquinha, na cocaína, e um dia, o Instituto Oswaldo Cruz, estudando a composição da cocaína, acharam quatro elementos, presta atenção você da tua casa, você que tem problema com drogas, você que precisa superar um vício, aquela droga, a cocaína, tinha quatro componentes, o Instituto, o laboratório detectou, pó de giz, pó de giz, pó de mármore, bicarbonato de sódio, e o extrato do pó da cocaína, da planta da cocaína, quatro componentes, e vicia, na mistura, existe quatro componentes também, quatro componentes, numa outra branquinha, a Eucaristia, a Eucaristia, levanta homens e mulheres fortes, existe quatro componentes, o corpo, sangue, alma, e divindade, eu creio sim, amém, esses quatro componentes, levanta homem e mulher, eu creio sim, eu creio, eu creio, eu creio sim, creia porque você recebeu esse abraço de Deus, que está, um dia no altar, Deus te olhou, cuidando de mim, eu creio sim, eu creio sim, você que está na sua casa agora, eu creio sim, vai declarando isso, vai profetizando isso, cuidando de mim, cuidando do meu filho, cuidando daquele viciado, cuidando daquele que está no fundo do poço, Deus cuida, porque Deus é amor, eu creio sim, que está, ele cuida, cuidando de mim, amém, 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 e para nós continuarmos o nosso programa, com essa emoção que tomou conta aqui, eu vou me encaminhar para um lugar muito especial, para falar também de algo muito especial, que é a nossa campanha, Jesus das Santas Chagas 2021, você já tem aqui ouvido tanto nós falando, toda programação tem falado, e nós agora já estamos na segunda etapa, isso mesmo, quase ali no finalzinho, da segunda etapa, e nós agora estamos contemplando chagas da mão esquerda, com a virtude da mansidão, isso mesmo, e você já sabe que doando, você recebe um mimo na tua casa, todo especial, feito especialmente para você, que colabora com as etapas, que nós estamos fazendo aqui na TV, e para que que é essa segunda etapa então, Gra, essa segunda etapa, você vai estar colaborando, doando para as rádios evangelizadoras, essa rádio que você escuta, direção espiritual do Padre Reginaldo, acompanha a programação, as missas, para que o melhor chegue, até a tua casa, para os teus ouvidos aí, que acompanha toda a programação, através da rádio, que é algo que a gente ama tanto, e que está no nosso coração, há tantos anos, e é com essa campanha, que eu finalizo esse momento, tão especial, e falo para você, fique aí, porque o nosso programa, ainda não acabou, e o Bela Graça, já já volta, após o intervalo, não perca mais, os vídeos da TV Evangelizar, escreva-se já, Estamos de volta, com o programa Bela Graça, e hoje, segura a emoção, porque está difícil, mas histórias como essas, que nós estamos recebendo hoje, com o Astro, com o César Silva, são inspirações, para a nossa vida, é recomeço, é decisão, é caminhada, eu me baseio, a minha fé, olho para pessoas como essa, e digo, é possível, é possível, vale a pena, eu acho que, essa é a palavra, né Astro, vale a pena, e nesse momento aqui, eu quero dizer assim, quero que você fale, primeiro que, para quem está em casa, está acompanhando aqui, na nossa mesa, dois livros, o Astro, quem conhece a sua caminhada, sabe que você é um grande, grande pregador, você tem, esse trabalho acampamento, você é o pai do acampamento, no Brasil, e além disso, de pregar, de levar tanta coisa, tanta evangelização, você ainda escreve livros, aqui só tem dois, e eu queria que você, quem está em casa, está vendo, mas que você falasse, o que te move, você já falou tanta coisa aqui, mas se você pudesse, resumir um pouco, da sua trajetória, da sua evangelização, o que te faz, escrever livros, e querer mais, e mais, e não cessar esforços, para que as pessoas, tenham nova chance, de voltar, a vida, como César está aqui, o que move, o Astro, Mar Braga, Ogrã, é muito simples, o que me move, o que me move, é a paixão, a paixão, primeiro pelo céu, segundo pelo ser humano, eu amo o céu, eu amo o ser humano, eu amo a vida, esse tripé, me mantém em pé, todos os dias, todos os dias, ao que eu levanto, a minha luta, tem nome e sobrenome, a minha luta, eu levantar pela manhã, tem nome e sobrenome, amém, eu dou nome e sobrenome, a minha luta, a minha luta, é Felipe Miranda Braga, para o meu filho, a minha luta, é Pedro Miranda Braga, o meu filho, a minha luta, é Priscila Miranda Braga, minha esposa, a minha luta, é olhar para, o ser humano, recuperado, igual esse nosso irmão, e dizer, vale a pena, vale a pena, esses dois livros, nasceram no momento, de maior dificuldade, a jornada, e um só caminho, no momento, de maior dificuldade, no meio da pandemia, eu e Tiago Brado, escrevemos a jornada, esse livro, está nas lojas, aqui da Associação Evangelizar, está no site, de compra da Associação Evangelizar, então você que está, está nos acompanhando, viu todo o programa, passando, você pode adquirir, a jornada, esse livro, maravilhoso, e você pode adquirir, também, mostra para eles, Astro, um só, caminho, e eu queria, falar um detalhe, desse livro, a editora falou, nós não vamos lançar, porque, está no meio da pandemia, eu lancei esse livro, quando hackearam, o meu Instagram, eu fiquei com, zero seguidores, e esse livro, no primeiro trimestre, de 2021, ele está, entre os dez, mais vendidos, no Brasil, no ranking, da revista Veja, esse livro, é um milagre, esse livro, é um milagre, como a minha vida, tem sido um milagre, não existe, pessoas fortes, com passado fácil, e você César, o que você pode, resumir de hoje, esse homem, de uma nova chance, de um recomeço, o que move, o César, há tantos anos, recuperado, vivendo esse novo, a continuar, porque nós precisamos, aprender com as histórias, que nós vamos superá-las, mas nós precisamos, continuá-la, olha, como, o Zeca da Fonte fala, você era radical, na tua vida, de drogadição, então você tem que ser radical, para Jesus, então, é terço, é eucaristia, se não pode ir presencial, faça a sua comunhão espiritual, está acompanhando, as comunidades, que levam, uma certa evangelização, acompanhando vídeo, no YouTube, de pregadores, temos pregadores maravilhosos, a TV Evangelizar, 24 horas, de programação, não sai da TV Evangelizar, se não estiver na Evangelizar, está em outro canal católico, também, e o terço, tem um propósito, com a minha esposa, todos os dias, nós rezamos o nosso terço, às vezes, a gente reza mais de um, mas é isso que nos mantém em pé, Jesus, e essa radicalidade, comprometimento, eu acho que, quando eu olho para você, Astro, olho para a tua história, eu vejo pessoas comprometidas, e eu tenho falado muito isso, com as pessoas, que me acompanham, todos os momentos, que eu tenho oportunidade, eu digo assim, não há segredo, há um comprometimento, as pessoas querem, que nós damos muitas vezes, uma fórmula, uma fórmula, uma fórmula mágica, não é fórmula, é comprometimento, o Astro, desde a pandemia, do primeiro dia, ele começou o terço da misericórdia, com sua esposa, ele está até hoje, eu acho que ele sabe, até dizer quantos dias, já deu, já vi você falando, até hoje, fazendo as lives, eu tenho o meu trabalho, nas lives também, tenho o meu comprometimento, familiar, de cuidar, do psicológico, dos meus filhos, como você disse, eu me emociono, porque, eu também acordo, todos os dias, com esse propósito, você tem, a sua linda, preciosidade, eu tenho mais um filho também, o Vitor, não mora comigo, mas, é uma, uma grande parte de mim, e, como, o Astro disse, é eles que nos movem, a gente tem que dar, o exemplo, a gente tem que mostrar, que é possível, a gente viver nesse mundo, tão perdido, tanta violência, e tudo, a gente consegue, demonstrar amor, para eles, e eles, serão pessoas, que, amarão, os seus filhos, as outras pessoas, é o único jeito, de mudar o mundo, com o teu exemplo, seus filhos serão, aquilo que você inspira, o meu, o meu, que já tem quase 11 anos, a Maria ainda, não entende muita coisa, mas, esses dias, eu sentei ele na cama, e disse assim, fale para mim, eu gosto sempre, de perguntar para ele, diga para mim, você entende, tudo que eu faço, e ele disse para mim, em meia hora, ele começou a falar, mãe, eu sei o que você faz, você faz o show, para a evangelização, você fala de Deus, você leva a paz, para as pessoas, do jeitinho dele, ele foi me dizendo, e aí eu respirei fundo o astro, e disse assim, ufa, missão cumprida, mas ainda tem um caminho, e agora, esse é o momento, o astro e César, eu quero convidar vocês, a se levantarem, esse é o momento, do nosso programa, o mais especial, aonde a gente, traz os convidados, eu me dirijo, até a nossa padroeira, do programa, Nossa Senhora das Graças, que inspirou, esse nome tão lindo, Bela Graça, e hoje, você que nos acompanha, tem o astro aqui, que é um grande pregador, e eu queria muito, que o astro, se dirigisse, e fizesse uma oração, para a gente, encerrar esse momento, o anjo disse, quando anunciou a Maria, não temas, Deus é contigo, para Deus, nada é impossível, três frases, não temas, Deus é contigo, e para Deus, nada é impossível, amém, é com essas três frases, do anjo, que nós vamos rezar, amém, e pedir a Virgem Maria, que olhe, nesse momento, de dificuldade, para todas as famílias, para todos aqueles, que precisam superar, todas, as dificuldades, do tempo presente, e a palavra de Deus, diz assim, os dias são maus, os dias são maus, então nós pedimos, ó Virgem Maria, porque você viveu, de perto a dor, perder um filho, amém, o filho na cruz, você viveu, a felicidade, de Deus mudar o final, ou a ressurreição, do teu filho, amém, faça Virgem Maria, com que a humanidade, possa entender, nesse momento, essas três frases, do anjo, ó mãe, não temas, Deus é contigo, amém, e para ele, nada é impossível, nada é impossível, então nós te pedimos, ó mãe, olhai pelos impossíveis, de todas as pessoas, que estão hoje, nos acompanhando, olhai mãe, pelos medos, de todas as pessoas, que estão hoje, nos assistindo, amém, e olhai, por cada filho teu, nas suas batalhas, nas suas lutas, no fundo do poço, ou em cima do pódio, todos nós, precisamos de ti, ó mãe, interceda pelas nossas dores, junto ao seu filho, Jesus, amém, que assim seja, por toda a eternidade, filho, entregue-se a mãe, que ela cuida, das suas dores, e das suas chagas, amém, e assim, nós encerramos, mais um programa, Bela Graça, eu agradeço, a presença de cada um, de vocês, que estiveram aqui conosco, e te aguardo, na próxima sexta-feira, em mais um programa, Deus abençoe, fique com Deus, Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo, realizar o seu sonho, é a nossa missão, Tchau, amém, Legenda Adriana Zanotto